Dinheiro entrando, os moleque tá fofo Às vezes de Cruz e às vezes de Volvo E a cada dia que passa mais um patrocínio novo São várias bandeiras querendo colar Musica e escanha aqui na beira do mar Cartão breque tá no bolso, sem limite pra gastar Pra minha coroa lança um triplex Na minha garage tem duas hornetes Mas saiba que eu te amo e por favor não se esquece Lembrei das antigas, era vira sofrida O mundo girou e hoje quem diria Hoje quer colar, até mesmo quem não queria E a vida é louca, nós é mais ainda Tudo que serviu foi de aprendizado Expressa os meus sentimentos cantando em cima do palco Aqui na quebrada ainda nada mudou Quem me conhece sabe como eu sou No peão sem cap É Rontontombolulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Entrando os moleque tá fofo, às vezes de cruz e às vezes de volvo E a cada dia que passa mais um patrocínio novo São várias bandeiras querendo colar, whisky-skunk na beira do mar Cartão break tá no bolso, sem limite pra gastar Pra minha coroa lançam triplex, na minha garage tem duas hornete Mas saiba que eu te amo e por favor não se esquece Lembrei das antigas, era vira sofrida, mundo girou e hoje quem diria Hoje quer colar, até mesmo que não queria E a vida é louca, nóis é mais ainda, tudo que serviu foi de aprendizado Espresso os meus sentimentos, cantando em cima do palco Aqui na quebrada ainda nada mudou, quem me conhece sabe como eu sou No peão sem cap, é o totomu Aqui na quebrada ainda nada mudou, quem me conhece sabe como eu sou No peão sem cap, é o totomu Alemarca no beat Só pedrada Diretamente It's the love fuck